Vou falar duas coisas, então, uma verdade e uma mentira, você tem que descobrir qual é a mentira. Você pode pegar o desprevenido, tá, fala aí. Ó, é... Quando eu era criança, uma vez eu tinha um arco e flecha de brinquedo que eu ganhei, que ficava eu e meu irmão no corredor da minha casa, brincando de atirar um no outro. Minha mãe achou que ia dar uma bosta federal, ou bater no olho de um no outro, ou quebrar a cristaleira dela, e ela confiscou esses arcos de nós, e eu fiquei muito triste e chorei, tá. Ou, quando eu era criança, eu tinha uma mercurial que meu pai me deu, que ele demorou pra caralho pra me dar, que era uma rosa, e aí eu tava indo pro praia, clube, eu ia de a pé, porque eu morava pertinho e dava pra ir de a pé, e eu pisei num cocôzão, mano, que entrou meio que na costura da chuteira, e ficou manchada pra sempre, só que eu nunca contei pra ele. Mano, você já teve uma mercurial, mas isso é mentira, do lance do cocô que ficou manchado pra sempre, é o bagulho do arcoflash, é verdade. Pode cair, você acertou, mas a milha é direitinho.